Venda Nova celebra 300 anos, um tempo de festa, um tempo de alegria, mas também um tempo para aclamarmos por Venda Nova. E eu quero convidar você e toda a sua família para estarem conosco dia 25, ali na Avenida Vilarinho, atrás do shopping ponto, para um momento de adoração, um momento de clamor, um momento também de culto a Deus, o nosso Pai. O David Keelan estará dirigindo o louvor pela graça de Deus. E eu sei que aquilo que Deus tem para Venda Nova vai repercutir em toda a nossa Belo Horizonte. Até lá, no nome de Jesus.